Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Nossos quartos anos, queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Vamos à aula? Hoje nós teremos aula de linguagens e continuaremos a falar sobre os verbos. Só que neste momento nós vamos estudar os verbos em textos. Essa aula será apenas a introdução onde nós vamos analisar os verbos presentes aí no gênero textual notícia. Mas para isso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero? Então vamos aí trabalhar o gênero notícia. Vamos falar sobre notícia? Olá, tudo bem com você? Nessa videoaula a gente vai falar sobre as notícias. Você conhece? As notícias são relatos de acontecimentos recentes que a gente pode encontrar na televisão, na internet, em revistas ou jornais. Nesse vídeo nós falaremos sobre este gênero textual sobre este tipo de texto, as notícias. Para isso, eu trouxe como exemplo para esse vídeo uma notícia do jornaljoca.com.br. Vamos ler a notícia que eu trouxe e vamos tentar entender um pouco esse gênero textual, percebendo a sua estrutura e como ele transmite a sua mensagem. Esse é o site jornaljoca.com.br. Você pode acessar do seu computador ou do seu celular a qualquer momento para poder acessar as notícias que eles disponibilizam para a gente. Bom, a notícia que eu trouxe é a seguinte. 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Bom, esse é o título da notícia. Antes da gente lê-la, vamos prestar atenção em alguns elementos da estrutura que podem nos ajudar a perceber o que é uma notícia sempre que a gente vê uma. Sempre que a gente olhar para uma notícia, é importante que a gente preste atenção, caso ela seja escrita, em algumas características comuns. Como, por exemplo, ali em cima, no começo da notícia, a gente consegue ler Brasil 20 de novembro de 2019. Esse é o lugar e a data quando a notícia foi publicada. Quem escreveu essa notícia escreveu no Brasil e escreveu no dia 20 de novembro de 2019. Logo embaixo, a gente vê o título. Ele sempre fica mais destacado, ele sempre fica maior no corpo da notícia para que a gente consiga perceber ele com facilidade. O título é o que eu acabei de ler. 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Ou seja, a gente já consegue ver de cara que essa notícia vai falar dos direitos que as crianças deveriam ter no nosso país e que uma boa parte delas ainda não tem. Logo embaixo do título, a gente vê um subtítulo, uma pequena mensagem que pode aparecer em algumas notícias, mas não em todas. Essa pequena mensagem ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre a notícia antes de começar a ler ela. O subtítulo diz assim, o dado foi publicado no aniversário de 30 anos da Convenção para os Direitos da Criança. Ou seja, com o título, a gente consegue perceber que 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Só que a gente não pode parar no título para entender a notícia e o que ela fala para a gente. Seguindo adiante, a gente tem um subtítulo. Logo em seguida, continuando a ler, a gente vai encontrar um texto mais comprido, mais extenso, a notícia. Ou seja, é o que a gente está vindo atrás, é o relato sobre um acontecimento. Porém, se a gente prestar atenção nessa notícia que eu trouxe do Jornal Joca, a gente vai perceber que, logo depois do subtítulo e um pouco antes da notícia em si, a gente tem um pequeno textinho em laranja. Nele, a gente lê, por Helena Rinaldi. Com esse nome, a gente consegue descobrir a repórter que publicou, que escreveu essa notícia. Isso nem sempre aparece nos jornais ou na televisão, por exemplo. Aparece só quando o repórter vai falar, logo embaixo, no cantinho da tela. Nesse caso, nessa notícia do Jornal Joca, a gente consegue saber o nome da repórter que escreveu e publicou. Bom, o primeiro parágrafo da notícia diz o seguinte, mais crianças têm acesso à escola no Brasil e o número de jovens na pobreza diminuiu no país nos últimos anos, segundo dados divulgados pela Unicef em novembro. Bom, nesse primeiro trecho da notícia, a gente consegue já tirar uma informação que, segundo a Unicef, mais crianças vêm tendo acesso à escola no Brasil e o número de jovens na pobreza também diminuiu. Isso é um dado bom que a gente consegue extrair do começo dessa notícia. Porém, se a gente continuar lendo o parágrafo, a gente vai perceber que existe um pequeno problema nisso. A notícia diz assim, entretanto, dos 57 milhões de crianças e adolescentes brasileiros, 27 milhões ainda não têm respeitados todos os seus direitos, como o acesso à educação, à saúde e à alimentação. Bom, com esse outro pedaço do parágrafo, a gente consegue finalmente, então, entrar no assunto da notícia. Percebe que o título diz 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Nesse caso, com certeza, essa notícia vai falar dos direitos das crianças no Brasil. Bom, vamos voltar para a compreensão da sua estrutura, já que, nesse vídeo, a gente não está estudando, de fato, o que a notícia está dizendo para a gente. O que a gente precisa entender nessa videoaula aqui da Khan Academy é o que faz uma notícia ser uma notícia? Quais elementos da sua estrutura nos mostram que ela é uma notícia? O título, o subtítulo que, às vezes, aparece junto do nome do repórter ou da repórter que escreveu, o texto da notícia em si, o nome do lugar em que ela foi publicada e a data. Vamos, então, voltar para a nossa lousa e tentar perceber todos esses elementos separadamente. Bom, aqui com a notícia do Jornal Joca, a gente consegue, então, perceber cada pedacinho que compõe a sua estrutura. Logo no começo, como eu disse lá atrás, o Brasil, 20 de novembro de 2019, se refere à data e o lugar de publicação dessa notícia. Isso é uma coisa que sempre aparece nas notícias impressas. Nas notícias de televisão, por exemplo, a gente costuma ver o lugar de onde está sendo transmitida a notícia, logo abaixo do nome do repórter que a transmite. Bom, voltando para o site, a gente consegue encontrar, então, o título da notícia, que diz 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Esse é o título, é o que encabeça a notícia, é o que introduz o assunto dela, do que vai ser falado. Logo depois, a gente tem o subtítulo, que é uma coisa que pode aparecer em algumas notícias impressas ou de sites da internet. Logo em seguida, a gente consegue ver o nome de quem produziu a notícia. Isso nem sempre aparece nos sites, nos blogs, nos jornais ou revistas virtuais que a gente consegue encontrar pela internet. Às vezes, o nome do autor ou da autora não aparece. Logo em seguida, por fim, a gente tem a notícia em si, o que compõe o conteúdo, o texto acerca do acontecimento que vai ser tratado nessa notícia. No caso do exemplo que eu trouxe, a gente viu e leu só o primeiro parágrafo, mas é o suficiente para a gente entender como funciona uma notícia, do que ela fala e qual o seu objetivo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha compreendido o que são notícias e como elas podem aparecer de diferentes maneiras, sendo na TV, no rádio, na internet ou impressas em jornais ou revistas. Eu vou ficando por aqui. A gente se fala numa próxima aula. Até lá e bons estudos. A notícia é um gênero textual do ramo jornalístico. Nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da notícia, o que realmente é uma notícia. Porém, nós teremos ainda outra aula que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse gênero, certo? Inicialmente, a gente vai falar sobre esse gênero para que vocês compreendam um pouquinho mais e, em seguida, nós entraremos com a importância desses verbos dentro de uma notícia, certo? Estamos conhecendo mais um gênero textual. Dessa vez, se trata de um bastante presente no nosso cotidiano, pois, para encontrá-lo, basta a gente olhar algumas páginas de jornal, nos conectarmos à internet ou até mesmo ligarmos à televisão em um determinado momento. Essa notícia, esse gênero textual notícia, ele pode estar presente tanto na forma escrita como na forma oral também, que é a falada através dos jornais televisivos. Mas a gente encontra também na forma escrita, como os próprios jornais em papel ali escrito, como também revistas, a gente vê também esse gênero aí presente na internet também, tem em algumas matérias, tem alguns sites, são sites jornalísticos. E é sobre notícia que estamos falando e, como você sabe, cada gênero possui um objetivo ao estabelecer comunicação entre os interlocutores. e você sabe qual é o objetivo da notícia? Todo gênero, ele tem um objetivo, né? Ele é feito, ele é produzido com base em algo. Mas, e o gênero notícia? Qual é o objetivo dele? O objetivo desse tipo de gênero é informar, é levar informação. Um detalhe de extrema importância que devemos estar atentos é sobre o tipo de linguagem que é estabelecida. Ou seja, a gente precisa identificar se o tipo de linguagem estabelecida ali é a linguagem formal ou informal. E se há ou não a participação do emissor, né? Que seria a pessoa que escreve ou então que fala. No sentido de emitir algum tipo de opinião entre outros aspectos, certo? Então, qual é o tipo de linguagem que é utilizado nesse tipo de gênero textual? Seria uma linguagem formal ou informal? E aí, o que vocês acham? O tipo de linguagem que é utilizada é a linguagem formal, certo? É a língua padrão, né? Da gente, no caso, a formal. Que é para situações formais. Por isso que a gente fala sobre a linguagem formal, que é utilizada em uma situação formal. Neste caso, os jornais exigem esse tipo de linguagem, né? Essa linguagem formal. Só que quando a gente fala sobre linguagem formal, não significa que deve ser uma linguagem mais rebuscada, né? No caso, uma linguagem mais difícil. Não. Pelo contrário. Exige, sim, uma linguagem formal, porque a gente deve escrever o português de forma bem corretinha, tudo direitinho, concordância verbal, tudo escrito da forma correta. Porém, a linguagem deve ser mais simples. Por quê? Porque se é uma notícia, se o objetivo da notícia é levar informação, vai levar informação para quem? Para a população, não é? Então, todo mundo que pegar aquele jornal, que pegar aquela notícia, seja na internet, seja no papel escrito, né? Ou na revista, todo mundo deve entender. Por isso que se exige que essa linguagem, ela seja mais simples. Escrita formalmente, né? Utilizando ali as concordâncias, tudo direitinho, ortografia, tudo direitinho, de acordo com a língua padrão. Porém, uma linguagem mais simples. A notícia de forma específica possui uma linguagem clara, precisa e objetiva. Uma vez que se trata de uma informação. E por isso, tudo que é relatado precisa estar claro, de modo a fazer com que a mensagem seja transmitida de forma adequada. Quando a gente vai escrever um conto, uma história, né? Fazer uma narrativa, a gente, muitas vezes ali, a gente fica dando uma volta até chegar a uma situação, conta uma parte da história, depois volta. Então, isso não acontece com a notícia. A notícia tem que ser o mais breve possível para que não se torne aí cansativa também. O objetivo da notícia é levar a informação. Então, essa informação, ela é levada quando a notícia, ela é escrita ali de forma clara, de forma precisa e de forma objetiva, sem dar muitas voltas, certo? Então, tem que ser bem precisa mesmo. Que tal conhecermos agora um pouco mais sobre as partes que constituem o gênero? Quais são as partes da notícia? Primeiro, nós temos a manchete ou o título principal, né? É aquele mais chamativo, onde quando as pessoas veem esse tipo de título, né? Que seria a manchete, já se interessam já em saber, em ler, né? O restante ali, toda a matéria, para compreender melhor o que se passou ali, certo? Como, por exemplo, o palco musical da web. São Judas recebe inscrição para cursos voltados à comunidade. Estudantes voam com gravidade zero. Tudo isso aí chama a atenção do leitor para ler a matéria. Eu acredito que vocês já tenham visto, né? Na internet, algumas manchetes em que a gente pensa que é uma coisa e quando a gente vai ler a matéria é outra. Onde essas manchetes, elas são colocadas para chamar a atenção do leitor, né? Para que ele possa acessar aquela página, né? Já ocorreu, por exemplo, de eu estar navegando na internet e de repente aparecer assim, o ator fulano de tal perdeu seu filho. E aí você vai acessar. Aí quando você acessa ali, na verdade, o filho que se falava, né? Que se referia ali naquela manchete, era um animal. E você pensa que seria o filho, né? O filho assim, no sentido de ser do sangue, né? Ser humano e tal. Então, essas manchetes, elas servem para chamar a atenção do leitor. Então, dessa forma, deve ser bastante atrativa e também ter frases pequenas. Quanto mais pequenas, melhor ainda. Contanto que revele aí o principal assunto relatado aí no jornal, na matéria, certo? Além da manchete, né? Que é o título aí, a gente tem um título auxiliar que pode apresentar esse título auxiliar ou não, que seria o subtítulo. Alguns possuem, outros não possuem, certo? E sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. Por exemplo, comércio mantém Feira de Santana com crescimento na economia. Aí, a gente tem uma manchete, certo? E aí, embaixo, a gente poderia colocar ali, número de arrecadação de impostos crescem em Feira de Santana. Com um subtítulo, a gente poderia colocar ali. Porque ele vai complementar o título principal. Por isso que a gente chama de título auxiliar ou subtítulo. E ainda tem o lead, que também em inglês é lead. Significa o que o lead? O lead é o primeiro parágrafo aí da notícia, onde é um resumo breve de tudo o que vai ter ali na matéria. Logo no início, você já sabe tudo, né? E para fazer o lead, a gente precisa responder as seguintes perguntas. Onde foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? E qual foi o assunto? Todas essas perguntas de forma bem breve, bem sucinta. Para que serve o lead? O lead serve para o seguinte. Quando se vê uma matéria muito longa lá, geralmente tem pessoas, né? Principalmente quem não tem a cultura de ler, não vão se interessar em ler a matéria, porque se trata de uma matéria muito grande. e geralmente se lê o primeiro parágrafo ali para você entender de que se fala a matéria, certo? Então, no lead, se a gente tem um resumo de toda a matéria, isso pode fazer com que o leitor, só a partir daquele primeiro parágrafo, ele se interesse em saber mais sobre isso. E o lead serve para isso, para poder prender a atenção dele e fazer com que ele se interesse em ler toda a matéria. Por isso que tem que ser, de forma bem resumida, né? Todo o assunto aí da matéria, respondendo a todas essas perguntas. E ainda nós temos o corpo da notícia. O corpo da notícia seria a matéria em si mesmo, né? Nela vai haver aí um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar detalhes mais importantes, fundamentais, a compreensão do interlocutor. Então, os detalhes da notícia vão vir aí no corpo da matéria, certo? E aí nós vamos avaliar aqui duas notícias. A primeira notícia que nós temos aqui são sobre as ações realizadas no Brasil, que são referências no combate à fome. Nós vamos ver essa matéria e vamos ver mais outra matéria e vamos analisá-la, certo? O Brasil se mantém fora do mapa da fome, de acordo com o último relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O documento aponta ainda que as políticas brasileiras de combate à desnutrição e à pobreza devem servir como modelo para outros países. Tomate, couve, brócolis, é da variedade do campo que Lindaci tira renda para sustentar a família. A melhor coisa que existe no mundo é a gente trabalhar para a gente mesmo e fazer o que a gente gosta. 70% dos alimentos que o brasileiro consome vem da agricultura familiar, segundo o IBGE. Também é dos canteiros que sai a oportunidade de uma vida melhor para 12 milhões de pessoas no país. E, de acordo com o relatório da FAO, iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos, que a compra desses produtos pelo governo ajudam a manter o Brasil fora do mapa mundial da fome. Lindaci fornece para o PAA há quatro anos. Tudo na horta é orgânico. Eu quero crescer mais para poder continuar ajudando. O PAA traz para a gente uma média de 30% a 40% da nossa renda anual. É muito gratificante a gente saber que hoje nós viemos para cá praticamente sem nada. Hoje nós temos uma propriedade, estamos cuidando da nossa família e ainda ajudando a combater a fome do nosso país. O novo relatório da FAO destaca o Brasil como referência para outros países. Além do fortalecimento da agricultura familiar, outras políticas públicas como Bolsa Família e o aumento do salário mínimo também foram determinantes para o Brasil alcançar o objetivo do milênio de reduzir a fome pela metade. Em 1990, 23 milhões de pessoas estavam subalimentadas. Em 2015, esse número está abaixo de 4 milhões, o que representa 2% da população do país. Segundo o novo relatório, entre os países mais populosos, o Brasil teve a maior queda de pessoas subalimentadas entre 2002 e 2014, uma redução de cerca de 82%. Nos relatórios da FAO, o Brasil é citado como um país que deve estar sendo acompanhado e que tem políticas que podem servir de exemplo para outros países. Isso nos ajuda muito por quê? Porque primeiro nos inspira, nos deixa muito orgulhosos, mas o Brasil também tem feito muita cooperação internacional ajudando outros países a seguir esse caminho e também sair do mar para a fome. Música 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 Agora nós vamos analisar mais uma notícia. Música Todos os dias, centenas de famílias procuram desesperadamente por um tratamento para crianças desnutridas neste hospital em Baidoa, sul da Somália. Música Halima Dibrio, grávida de seis meses, está aqui com o seu filho de dois anos. Ela ficou preocupada assim que ele deixou de comer. Música Música De acordo com o Unicef, existem 200 mil crianças desnutridas na Somália, 50 mil das quais em estado severo e necessitando de tratamento urgente. Música Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill. Música E aí a gente continua a conversar sobre notícias. Alguém já tinha escutado ou visto uma das notícias que a gente apresentou aqui agora? Ou foram inéditas? As notícias geralmente, né? Os jornalistas aí, eles vão buscar por notícias que sejam inéditas, né? Por coisas, assuntos que tenham relevância social. Porém, se for inédita, melhor ainda para eles. Por quê? Porque vai, de certa forma, chamar a atenção aí do leitor. E vocês já tinham visto ou ouvido essas notícias ou algo sobre isso? Ou foi de forma inédita que foi apresentado para vocês? Essas notícias, elas já tem um tempinho já que foram divulgadas, certo? Qual foi a mais interessante? Qual que vocês acharam mais interessante? A primeira notícia ou a segunda notícia? Por que vocês acham ou se interessaram mais por uma notícia do que a outra? Qual das notícias afeta mais aí a nossa vida? Ou afeta a vida das pessoas? Qual delas? Qual é a mais próxima de nós? Geralmente, a gente se sente mais atraído a ler uma notícia que tenha mais a ver com a nossa realidade. Eu apresentei duas notícias onde uma notícia era falando sobre algo do Brasil e a outra notícia era falando lá da Somália. Então, geralmente, as pessoas se interessam mais com aquilo que está mais próximo de nós, que nesse caso seria a notícia sobre o Brasil, né? Mas essa outra notícia, ela é interessante? Não é legal de se saber? É sim, é muito interessante, até porque nós estamos falando sobre a humanidade, certo? A gente está falando sobre todo mundo e é interessante que a gente saiba e conheça outras realidades também. Porém, a primeira notícia pode ser que tenha te interessado mais por se tratar de uma notícia que está mais próxima de você. E os verbos, eles são muito importantes em uma notícia, pois com eles podemos compreender que tempo se passou o fato divulgado. Olha só, vamos ver uma notícia. Aqui nós temos, Brasil vai retirar 144 mil toneladas de açúcar dos alimentos até 2022. Biscoitos, bolos e bebidas açucaradas estão entre os produtos que devem sofrer mudanças até 2020. Nós temos um título e nós temos o quê? Um subtítulo. A notícia. O Brasil irá diminuir a quantidade de açúcar em bolos, biscoitos recheados, bebidas açucaradas, achocolatados e produtos lácteos. No acordo estabelecido entre o Ministério da Saúde e as associações do setor de alimentos, o país se comprometeu a tirar 144 mil toneladas de açúcar dos alimentos até 2022. A quantidade equivale ao peso de 24 mil elefantes. Com isso, o Brasil se torna um dos primeiros países do mundo a adotar medidas para diminuir a quantidade de açúcar dos alimentos industrializados. O principal objetivo do acordo é reduzir o número de doenças como diabetes, hipertensão e obesidade causadas pelo grande consumo de açúcar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os brasileiros ingerem por dia o equivalente a 18 colheres de chá de açúcar, embora o recomendável seja 12. Alguns especialistas, no entanto, afirmam que a medida não é o suficiente para resolver o problema, já que a taxa de açúcar será retirada da composição dos alimentos, será muito pequena e não fará grande diferença na dieta dos brasileiros. Como solução, eles indicam aumentar o preço dos alimentos que fazem mal à saúde e ensinar a população a analisar rótulos. Tabela que fica na embalagem do produto e mostra a sua composição. Isso aí foi retirado do Ministério da Saúde, né, a fonte, IG1, certo? E retirado aí também a matéria do jornal Jota. E aí nós temos alguns exemplos aqui para a gente entender o quanto os verbos são importantes na notícia, né? Uma vez que a partir desses verbos a gente consegue identificar quando o fato aconteceu ou irá acontecer, certo? O Brasil irá diminuir a quantidade de açúcar em bolos, biscoitos recheados, bebidas açucaradas, achocolatados e produtos lácteos. Olha só, o verbo aí, irá. Irá é o quê? Indica o futuro, é algo que vai acontecer ainda. Em outra parte do texto aí, em um trechinho, nós temos assim. O país se comprometeu a tirar 144 mil toneladas de açúcar nos alimentos até 2022. Ele se comprometeu, então é algo que ele já fez. Esse verbo aí está no passado. E nós temos aqui, com isso, o Brasil se torna um dos primeiros países do mundo a adotar medidas para diminuir a quantidade de açúcar dos alimentos industrializados. O Brasil se torna. Esse torna está o quê? No presente. Observaram aí o quanto esses verbos são importantes para a gente entender o tempo da notícia? Quando se passa, passou, ou se está se passando por aquilo, ou se é algo que ainda vai acontecer, né? Uma vez que os verbos ficam no pretérito ou passado, presente ou futuro. E assim a gente pode compreender melhor a notícia. Na próxima aula, nós iremos aí dar continuidade a esse assunto. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinho e até mais!